Eiii, tamo de volta com mais Total War Troy! Eu tava vindo aqui, galera, nós precisamos ter nossa vitória homérica, né? Eu tava querendo ter uma vitória homérica desde o começo, né? A gente tem que voltar com o Aquiles pra região daqui da... De próximo da cidade dele, nessa ilha aqui, e terminar as quests. Tomar esse território aqui de Esporades e terminar as quests do Aquiles, né? Vamos lá, vamos atacar essa região aqui da Calidônia. Porque esses caras odeiam a gente, então não tem por que ficar em paz com eles, não. Eu só não sei se eu vou conseguir atacar essa cidade aqui na primeira. Vamos lá, declara guerra. Não vou chamar amigos junto. Vou sozinho e simbora. Não tem nenhum exército aqui. Ótimo. É nosso! Vitória incontestável? Ué, mas por que que eu vou perder vida se eu vou tomar o lugar? Ah, tem Arpias. Tá bom. Vamos só tomar o lugar sem problema. Nossa! Eu nunca tinha visto essa animação de... Finalização aí, não. Eu não vou pilhar, eu não vou espoliar, eu vou só ocupar porque eu quero tomar essa região pra mim. Me parece que tem unidades especiais aqui. Arpias. Interessante. Eu poderia até recrutar algumas pro meu exército, mas eu não tô com vontade não. Eu não tô com vontade de recrutar nenhuma Arpia pro meu exército. Vou ficar safezão de boa aqui. Depois eu vou tá tomando a cidade deles, Terme. Eu acho que eu vou... Aqui tem ouro pra caramba, né? Isso aqui é por influência. Já, já eu vou tomar a influência pra mim do lugar, né? Bom, depois da gente ver isso... Eu disse que eu ia tentar fazer um exército mais forte nesse vídeo aqui, não disse? Eu ia tentar fazer um exército bem melhor. Eu não tinha visto que o Paris de Troia tinha sido destruído. Isso é muito bom pra gente, que ele seja destruído. Argos tomou as cidades daqui da frente. Isso é bom demais. Os inimigos estão se movendo aqui. Heitor e um monte de gente. Bom, o Menelau tá meio fraco aqui, né? Porra, Menelau, sai daí, né? Você vai se matar ficando aí. Vamos passar o turno. O que tem pra fazer aqui? Estrutura danificada. Acho que não tem como consertar. Tá? Na real, tem até como consertar. Deixa eu fazer isso aqui. Pronto. Pra gente poder ter uma vantagem aqui na defesa desse território aqui. Vamos passar o turno. Ok. Eu fiz uma prece de Zeus, né? Pra ele manter a... A diplomacia alta, pra gente não precisar entrar em guerra e tudo mais. E me parece que tá funcionando. Vamos dar uns upgrades aqui. Será que já dá pra fazer um cerco aqui nessa cidade aqui? Olha as Amazonas recrutando, cara. Vamos atacar elas no campo de batalha, vai. Não pode deixar as Amazonas se posicionarem e formarem um exército grande, não. Vitória acirrada. Eu vou tá perdendo os lanceiros aqui. Sacanagem, né? Deixa eu ver. Eu não quero perder meus lanceiros, cara. Tá, vamos tretar. Vamos lá. Simbora, mano. Separei um pequeno grupinho aqui. Que vai fazer escaramuças e vai pegar o inimigo pelos flancos. E o exército principal tá aqui. Vamos lá. Vamos espreitar. Eu não sei onde estão as Amazonas, não. Onde é que estão as Amazonas, velho? Os reforços vêm por aqui, mas cadê as Amazonas? Será que elas vão estar no meio do mato aqui me esperando? Um monte de mulher no mato. Vem pro mato, vem. Hehehehe. 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 Ai, ai. Vou me brancar pro meio. Ah, peraí. São os reforços. Ok. Vocês estão aonde? Caramba, mano. Tá difícil aqui. Onde é que estão essas Amazonas? Ah, peraí. Peraí, elas vão vir por aqui. Eita. A mulher tá aqui, mano. Ah, lembrei, galera. Elas estão... Como é que se diz? Essa daqui foi estatada sozinha, né? No campo de batalha, lá no mapa, né? Seguinte, já bota essa mulher pra correr aqui. Faz o básico aqui, que é lutar nas árvores. Porque eu não sou burro de lutar no campo de batalha com arqueiras Amazonas. Elas são muito delinquentes. Só tem mulher delinquente daquele lado lá. Vem pra esse lado aqui. Vem pra cá. Eu tô evitando todas as flechas ficando aqui dentro. Mais pra dentro. Eu vou pegar ela, sudo na porrada. Não vai sobrar uma. Essa daqui meio que fugiu e voltou, né? Foi e voltou. Essas espadachinhas vão vir pra cima. A gente vai acabar com ela já já. Acho que já dá pra ir pra cima já, não dá? Vamos lá. Vamos pra cima dessas Amazonas aqui. Meter lança nessas aqui que estão vindo pra cima, que tem pouca armadura. Quando elas estiverem chegando perto, a gente dá o charge nelas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mirar na infantaria de choque agora. Aqui a gente vai ganhar esse choque aqui. Vem pra cá você. Caramba, essas aqui passaram. Beleza, aqui a gente ganhou a treta. Fizemos fugir as Amazonas que estavam enchendo o saco. Como é que tá o meu herói? Bate aqui. Mete lança. Ah, essas são as Andromacho, né? Essas aqui são mais fortes, mas a lança vai acabar com elas aqui. Essas aqui não vão aguentar muito tempo, não. Aqui a gente tá ganhando a treta. Vou duelar com essa mulher aqui. Pra ela não conseguir fugir. Vamos atacar essas mulher aqui. Tá morrendo as Andromacho aqui. Elas vão fugir já já. Matei essa mulher aqui. Será que eu perco pra ela ou ganho dela? Porque essa mulher é forte. Vou mandar esse cara com martelão bater nela aqui. Não é que aqui deu certo, tipo... Aqui deu meio que certo aqui. A briga contra essa Amazona aqui. Vamos meter lança nela até ela cair. Ela não vai aguentar as lanças, vai morrer. Vamos ver o dano. Acertamos nossos próprios amiguinhos no processo, mas a gente mata ela. Build pra matar herói é muito boa. Ela tá morrendo. Ela não vai aguentar, ela vai morrer. Morreu. GG, mano. Foi uma boa batalha. Sobrou uma ainda, hein? Eu queria ter matado todas elas, mas beleza. Minha motivação tá alta, eu vou pegar a reposição aqui. Agora é só atacar mais uma vez, né? Deixa eu só ver aqui o talento que eu vou pegar. Benção de Hebe investida. Isso é bom, mas não vou pegar isso, não. Reposição de baixas é bom também. Vou pegar a reposição de baixas, vai ajudar. Adeus, Amazonas de Sardes. Beleza. Não tem mais Amazona pra encher o nosso saco aqui nessa região, não. É o seguinte, vai ter que dar. Esse exército aqui... Vai ter que ser esse exército aqui. Defendendo das Amazonas daqui. Avançar é muito arriscado. Sendo muito sincero. Eu vou ter que voltar com Aquiles, né? Não vai dar pra ficar com Aquiles aqui. Olha os nossos aliados vindo pra cá, mano. Nossos aliados tudo vindo pra cá pra poder massacrar o inimigo aqui. O que que esse cara tá fazendo aqui, velho? O que que esses Dolopianos estão fazendo nessa região aqui? Estranho, né? Bom, vamos lá, Aquiles. O Aquiles tem que vir pra cá. Será que eu consigo passar pelo alto mar? Ou vai dar merda? Poseidon. Vamos fazer uma Hecatumbe pra ele. E vamos fazer uma prece. Pronto. Fazendo uma prece pra Poseidon, a gente consegue andar pelo mar sem problema. Olha o Enes aqui. Filho da puta esse Enes, galera. Enes é um babaquinha, mano. Eu preciso atacar os Dardânicos. Eu vou mandar meus aliados atacarem o... O exército dele. Porque ele não vai parar de me atacar nunca, o Enes. Complicado, velho. Complicated. Mas eu acho que eu consigo fazer... Completar as missões do Aquiles. Estrutura danificada. Conserta aqui. Conserta o porto. Maravilha. Aqui não tem nenhum exército inimigo, não? Estranho, né? Era pra ter um exército aqui. Ah, olha aqui. 15, 7. Olha. Qual que é o melhor lugar pra uma emboscada? Perto das árvores? Acho que não tem. Só se fosse aqui no meio, né? Vamos fazer aqui mais pra cá uma... Uma emboscada. Se funcionar, eu vou acabar com esse cara. Se não funcionar, ele vai tomar a minha cidade. Então, peraí, peraí. Vou fazer a emboscada aqui perto. Pronto. Se funcionar, eu destruo esse maluco aqui. Olha quantos agentes estão aqui, cara. Inacreditável. Assassinar. Fracassei de novo. Mano, meu agente é um completo fracassado. Meu agente é tipo um completo imbecil, tá ligado? Ele não mata ninguém. Construção. Eu não vou querer mexer nessa província. Cara, essa é a província que a Helena tá? Não, a Helena tá em pisos. Aqui eu vou querer mexer. Aqui eu vou querer ter um lugar bom pra recrutar um exército bom. Peraí, deixa eu fazer um tempo aqui, né? Não tem grana? Não tem madeira. Aí é sacanagem, né? Ah, Ares, Hefesto. Olha, Hefesto. Hefesto é um bom deus, né? Mas Ares talvez seria melhor. Deixa eu pegar madeira com alguém. Preciso de madeira, doido. Acesso a tropa. Você pode ter acesso a tropas. Você quer bronze? Eu te dou bronze. Me dá uns duzentão de madeira aí que eu preciso. 1k de madeira. Acho que 1k é o suficiente pra fazer o que eu quero. Toma aí. 1k é o suficiente. Vamos lá. Um templo de Ares. Vai combar bastante com a passiva do Aquiles, né? É, olha... Aqui a gente pode construir outras coisas também. Madeira. Comida. Eu não me lembro que eu construiria em Eólia. Acho que era influência, né? Não, influência vai ficar em decadência aqui. Vamos fazer... Esse prédio aqui de defesa que dá acesso a espadachins leves. Salão do chefe. Vamos fazer isso aqui. Só pra gente ter um emissário. Que a gente não tem ainda. Bom, vamos passar. Vamos lá. Caramba! O cara fez um cerco na minha cidade e me atacou. Meu irmão, você vai apanhar. Vamos lá. Deixa eu ver o mapa. O mapa é ok. Vamos enfrentar ele. Vamos lá. Vamos lá. Os caras aparentemente vão tentar nos atacar pelo canto aqui. Vamos utilizar essa pedra aqui. Essa pedra como uma espécie de... Uma espécie de impedimento aqui, né? Daí eles vão ter que nos atacar ou por cima ou por baixo. E se eles nos atacarem por cima... A gente vai ter vantagem. A gente vai ter vantagem. Vamos vir mais pra frente. Eu tô escondido? Eu tô escondido? Rapaz, eu tô escondido. Tem um nevoeiro aqui que eu não tava vendo. Vamos dar uma vinda um pouco mais pra trás aqui. Eu acho que se eu matar o general Mig-Tal, Mig-Dom, rápido, eu não vou ter tanto problema não. Esses caras são fracos, mano. Esses montanheses com pedaço de pau e tudo. O maior problema são esses machadeiros aqui, esses lenhadores. E talvez esses espadachins aqui, habitantes da planície. Não sei. A gente tá escondido ainda. Dá pra gente atacar aqui. Nossa, tinha gente escondida aqui, cara. Olha isso. Eu vou ter que ir pra cima que esse exército aqui não vai rolar ficar aqui. Oh, caralho. Vem pra cá. Agora vem pra cá com esse exército aqui. Pequenininho. Vou colocar os Skirmishers aqui em cima. Aquela travadinha não pode faltar, né? Aquela travadinha a gente se vê por aqui. Já a charge aqui. Os inimigos já perderam aqui. Os caras já perderam aqui. Os caras não aguentam. Não aguentam a troca com a gente, não. Já perderam. Não, ah, meu Deus do céu. Esqueci de mover os lanceirinhos aqui, cara. Ah, é foda. Tô concentrado em outra coisa aqui. Não consegui mover o cara. O Patroclus não pode morrer aqui, cara. A gente tá ganhando a troca. Ao que tudo indica. Oh, caralho. Olha isso aqui, doido. Tentaram flanquear a gente pelo mato aqui. Não deu pra ver. Mas tá tudo bem. Eu vou finalizar esse cara aqui. Não vou deixar fugir vivo, não. Mata, porque senão vai dar problema. Mata antes que se reproduza. Ô, maluco. Corre pra cá, maluco. Esse cara não corre, doido. Beleza, matamos o herói inimigo. Dá pra ir pra cima desses outros aqui agora. Ou deste outro agora, né? É foda, mano. Olha isso aqui. A quantidade de inimigo que tem aqui nessa merda. Aqui a gente já ganhou. Foi uma difícil batalha aqui, hein? Isso meio que estraga nossos planos um pouquinho aqui. Isso estraga um pouquinho nossos planos dessa batalha aqui. Agora a gente vai ter que... Atrasar um pouco nosso ataque no território inimigo. Droga. Eu quero matar esse cara aqui, mano. Vai atrás dele. Vamos acabar com os filhos da mãe. O terreno ajudou a gente, mas também ajudou eles, né? Porque como a gente foi indo pra trás, eles foram subindo. Vai, mata ele, Pátroclus. É pra matar? Matou. Ganhamos. Ganhamos. Vou usar... Eu vou usar o Replenish pra gente poder ter unidade. Por que eu perdi motivação com o Pátroclus? Estranho. Estranho. Vamos... Que estranho, né? Os Dóricos querem um acordo com a gente? Eu aceito. Comida? Encerraram o pacto de não agressão comigo? Tá bom. Vou atacar vocês, então. Reitor de Troia agora tá em guerra contra nós, galera. É o seguinte. Larissa. Eu preciso tomar a Larissa. Já que os inimigos decidiram que... Decidiram encerrar o pacto de não agressão contra nós, tá na hora de destruí-los, né? Vamos ver o que a gente pode pegar aqui pro nosso arqueiro. Alcance de movimento de campanha? Muito melhor isso aqui. Tá, vamos lá. Encerraram o pacto de não agressão. Vai rolar porrada? Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu não queria encerrar o pacto de não agressão. Eu queria ter uma parede... Contra os inimigos que estavam pra atacar aqui, né? Queria ter um... Um aliado que pudesse impedir. Bom, eles não têm amigos, esses caras aqui. Vão entrar em guerra, então? Não vou nem chamar meus amigos. Vocês estão fodidos. Vamos lá. Doze, cerco. Eu acho que a gente consegue lutar no campo de batalha. Com certeza, né? O jogo fala que a gente não tem chance, mas a gente tem chance sim. Vamos continuar o cerco, que a gente consegue lutar no campo de batalha. Esse exército... A gente passa com carruagem em cima desse exército aqui, fácil, fácil. Não sobra nada desses caras aqui, mano. Vamos lá. Eu vou ter que começar a buildar aqui defensivo pra não me ferrar. Esses caras vão acabar comigo daqui a pouco. Aqui tá dando upgrade. Aqui em halos tá mais ou menos. Acho que madeira nível alto aqui é bom. Mas o porto também, porque aumenta a quantidade de riqueza que a gente recebe. Então vamos dar upgrade no porto. Cadê? Eu não tenho mais grana pra fazer nada. Ah, tem sim. Tem como fazer aqui. Nossa, que exército é esse aqui, cara? Do nada o exército aqui, ó. Nossos inimigos não descansam não, velho. Complicado. Vamos ir pra cá. Esse cara aqui vai se ferrar se ele nos atacar. Os caras não descansam um minuto, cara. Os caras odeiam a gente. É o ódio que movimenta as pessoas no mundo, galera. Mais reposição. Beleza. Aqui é só segurar, então. Não vou fazer mais nada, não. Cadê o Achilles? Achilles, the champion. Olha esses dolopianos aqui. São meio loucos esses caras, né? Tudo no meu território, tudo maluco. Será que eles vão colonizar a repeia? Se eles colonizarem a repeia, a gente vai ter problema. Ahn, vamos matar esse cara aqui e acabar com ele. Acabou. Acabou, meu amigo. Agora vamos vir aqui com o pátroplo. Ver se tem como atacar a cidade do cara. Nossa, tem um exército de deads ali. Vai ser complicado tomar essa região aqui. Pátroplo, meu amigo. Caminho de Ares. Ele precisa de bônus de dano, né? O dano dele é bom, mas ele precisa de mais dano. Vamos vir pra cá pra dentro. Recuperar a vida desse exército aqui, senão a gente tá ferrado. Recrutar mais duas arpias aqui pra ajudar na moral. Ahn, a gente inimiga veio pra cá, ó. Vamos vir aqui, vamos sabotar a desgraçada. Pra caço oportuno. Tudo indica que foi pura sorte. Tá bom. Ela escapou por sorte, então. Beleza, espiã. Leda. Uma hora eu vou acabar com o tipo. Olha essa cidade aqui, mano. Eles tão saqueando a gente a vários turnos e nada acontece com eles. Eles não atacam. A gente não é atacado. Eu vou continuar largando essa cidade do jeito que tá aqui. Bom, Aquiles. Não dá pra ficar parado aqui, nem ferrando. Nossos inimigos tão chegando aqui, mano. Uma hora eu vou ter que me defender aqui. Vou ter que fazer um exército meia boca aqui. Ou eu faço eles aqui e vêm pra cá. Acho que eu vou fazer aqui. É o jeito, mano. Combatente e violador? Não. Defensor. Pronto. Mudou o grau de administração um pouquinho. Vai gastar bastante grana agora. Quatro espadachins. E a gente vai defender essa cidade aqui, mano. Não vou deixar os caras tomarem essa cidade de mim, não. Doze stacks aqui. Aí é foda, cara. Aí é complicado, né, meu amigo. Ataca aqui. Micena. Tá indo pra onde, Micenas? Tá indo atacar o Enéas? Porra, Enéas. Micenas devia estar vindo cá pra baixo, atacar o Sarpedão. Eu vou até fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo aliança com mais alguém. Os pactos, umas alianças militares. Tá. Consigo com o Pilos. Vamos lá. Eles estão em guerra com todo mundo que eu tô. Já era a hora. Entrar em guerra com... Entrar em guerra com... Não preciso fazer com que ele entre em guerra com mais ninguém, não. Vamos pedir madeira pra caralho dele. Comida. 500 de comida tá bom, não. 4. 300 de... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 150. Pronto. E é isso. Eles vão entrar em guerra junto comigo agora. Mais aliança militar. Cadê? O Ítaca? O Ítaca seria legal, não seria? Ítaca é aliada de todo mundo. Vamos lá, Ítaca. Ítaca tem muito recurso, cara. Madeira. Pedra. E comida. Vamos lá. Ítaca. Já vou colocar pra atacar os nossos inimigos que estão enchendo nosso saco, né? Colocar pra atacar os Dardanios. Aqui em cima. Caramba, que desgraça, mano. Vamos lá. Então a gente conseguiu a madeira que precisava. Melhorias de povoado. Aqui eu não vou melhorar nada. Nada, 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 nada. Onde é que tem monstros pra gente melhorar aqui? Recrutar uns gigantões e tudo mais. Acho que é aqui, né? Gigante nível alto. Qual é o outro povoado que tem aqui? Não. Eu poderia melhorar minhas fazendas aqui, mas não tô afim, não. Aqui é melhor melhorar. Eu tô com deficiência de bronze e pedra, né? Aí é complicado. Pronto, já acabou o que a gente tinha pra construir tudo. Acho que não tem problema, não. Constrói isso aqui. Pra parar o avanço dos caras. E é isso, mano. Quem mais soltou se mexer aqui? Aquiles. Olha, eu não posso evitar usar o Aquiles. Não adianta. Eu vou vir pra cá. Eu vou continuar a minha jornada com o Aquiles aqui, porque eu não tenho como não usar o Aquiles pra fazer as quests dele. Os caras estão chegando aqui na gente. Será que eu consigo fazer paz com eles? Amazonas. Leon. Tem um maluco aleatório que tá lá em cima que eu não quero ficar em guerra. Esses aqui eu também não queria estar em guerra, mas fazer o quê, né? Lícia. Eles só vão fazer paz comigo se a gente der uma surra neles, né? Pelo que eu tô vendo. Primeira surra que esses caras levar, eles vão fazer paz. Tem sempre essas facções que são assim, né? Vamos só passar o turno aqui e rezar pra não ser atacado, né? Ó, o Ajax quer pedra e vai me dar madeira. Porra, Ajax. Não, acho que não. Preciso de pedra. No limite. Aquiles está tomado pela raiva. Porra, Aquiles. Eu vou acalmar ele com umas paradas aqui. Não quero Aquiles puto ainda, não. Bom, nossos aliados estão se movendo contra as forças dos nossos inimigos aqui. Tem a Amazona saqueando a gente aqui. Isso é chato pra cacete, mano. Ahn, o Menelau está aqui. O que é que eu faço isso aqui? Vou matar essa Amazona aqui. Não tem como ficar sem matar as Amazônias. Elas vão dar problema. Tem que destruir elas. Atacar as cidades delas e acabar com elas. Não tem como não. Essa daqui vai ficar indo e voltando, correndo. Vai ficar igual uma... Vai ficar igual uma pica. Aqui tem um exército de 10. Aqui só tem eu. A minha guarnição não dá conta. Eu vou recusar o ataque. Eu vou aguentar o máximo que eu puder. O Sarpedão está vindo aqui. Acho que ele vai me ajudar. Putz, tem um outro exército aqui. Fudeu, mano. Ataca aqui. Puta merda, velho. A quantidade de exército que está aqui. Mas eu não posso deixar de fazer a quest do Aquiles, cara. Se eu deixar de fazer a quest do Aquiles, eu não vou completar nada. Da minha vitória homérica. Vamos fazer mais um exército aqui em Kisos, então. Vamos lá. Recrutar herói. Meu amigo. Complicado, hein? Não tem mais grana? Pera aí. Recruta três lanceiros. Recruta dois desse aqui. Vai ser assim, mano, a defesa. Se a gente não fizer uma defesa boa, fodeu aqui. Vamos lá, pátroplo. Será que eu consigo atacar aqui e me livrar desse cara aqui nesse turno? Filho de uma égua, velho. Quantidade de soldado que ele tem. Ele tem um exército bom aqui, cara. Eu vou ter que fazer emboscada aqui. Ou eu vou saquear a terra dele. Vamos saquear aqui. Pronto. Vamos saquear aqui que ele vai ser obrigado a nos atacar. Fazer permuta de novo. Deixa eu ver nossos amigos como é que estão. Se eles estão atacando junto com a gente ou não. Ah, tem um Pilos. Pilos não tá atacando com a gente, né? Vamos lá. Ah, vocês têm que atacar o sarpedão, meu amigo. Se não atacar o sarpedão, a gente tá fodido. Deixa eu ver aqui um negócio. Querem passar por aqui. Não sei se vale a pena. Pacto de não agressão. Vamos fazer uns pactos de não agressão aqui. Porque tá chegando naquela parte do jogo que a gente vai ser atacado. A gente vai ser atacado pelas costas e não vai ver. Pronto. Aham, não. Pera aí. Os caras querem passar por aqui, pelo meu território. Talvez. Hum. Os amiguinhos dos Itakans. Vamos lá. Diplomacia, galera. É o jeito de se manter vivo no Troy por muito tempo. Sem precisar brigar com geral. Eles ainda não estão morrendo de fome, né? Beleza. Eu vou deixar eles morrendo de fome aqui. Continuar fazendo um cerco aqui. Ahn. Acho que eu preciso melhorar a alimentação, né? Mal se medão. Eu não tenho como correr, velho. Eu queria fugir com esse cara aqui, mas não vou conseguir fugir, não. O Aquiles não chegou no lugar, não, da quest? Porra, Aquiles. Tu não chegou no lugar, não? Deixa eu ver. Não é que não. Ah, mano. Eu teria que atacar a cidade? Eu não queria atacar a cidade. Próximo turno, eu chego aqui e completo a missão. Vamos lá. Vamos passar. Nosso agente não vai conseguir fazer nada. Acho que eu devia até mandar esse cara embora, né? Tá sendo inútil. Tchau. Vai embora. Depois eu recruto outro. Eu recruto uma sacerdotisa. Pra fazer... Vamos recrutar uma sacerdotisa aqui. Agente épico, não dá? Vamos recrutar mais uma sacerdotisa de Ares aqui. Pronto. Deixa ela fazendo os Paranáuei dela aqui. Vamos lá. Nosso exército recebeu ajuda... Do exército do Demo Leão de Esparta. Eu vou lutar ao lado deles. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que não dá pra ganhar essa batalha aqui, mas a gente precisa tentar. Esses caras aqui, eles estão... Eles estão meio que... Meio que... Na vantagem. Mas eu acredito que dá pra ganhar isso aqui. Se a gente conseguir utilizar as unidades aqui de maneira sábia... Putz, o nosso aliado é muito burro, cara. Ele tá indo pra luta sozinho. Se eles esperassem por nós, dava pra ganhar. Ah, inacreditável isso, velho. Aí é complicado, não. Vamos lá. O que que esses caras estão fazendo aqui, mano? Nossos aliados são completamente loucos. Estão vindo pro meio do mato aqui. Não faz sentido nenhum. Eu vim pra cá pra me defender. Os caras vieram de burro. Vamos cercar esses malucos aqui. Vamos lá, Freddy. Vamos mandar nosso... Nosso general pra cima dos caras. Vamos mandar eles pra cima desses inimigos fraquinhos aqui. Pra cá. Cara, olha essa merda, mano. Os caras não sabem fazer um charge. Eles não sabem lutar. Isso é complicado, mano. A gente não tem um aliado que sabe lutar. Vamos meter lança aqui nesses inimigos aqui pra ver se faz diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. Volta pra cá. Corre. Esse aqui andando, velho. O cara andando. Esses lanceiros estão todos mortos já. Não adianta. Os caras perderam aqui, hein? Eles não sabem lutar não, velho. Caralho, que aliado inútil, cara. Esse é o aliado mais inútil que eu já vi na minha vida. São os aliados mais inútil que eu já vi na minha vida. Nem sequer a balança da batalha tava correta quando começou esse bobear, porque o idiota não ajudou em nada. Esses aqui pararam de correr, desistiram, desistiram, querem morrer. O cara tá atirando ali. Meu amigo, tá tudo errado, cara. Esses caras não vão embora, não? Não? Recua, meu bom. Morre logo. Caramba, mano. Foi uma batalha bem merda. Agora já era. Chegou o sarpedão aqui e tomou a cidade pra ele. Não tem nem como impedir o ataque. Tratado de paz com a rainha das amazonas, né? Acho que eu vou aceitar, mano, pra poder defender meu território do outro lado. Se não, eu vou ter problema com elas. Perido. Pátroco luta com a motivação ruim. Já já a gente resolve isso. É o seguinte. Eu vou ter que descer aqui com o meu exército aqui, porque as amazonas... As amazonas agora são amiguinhas da gente, né? Amiguinha não, né? Mas... Vocês entenderam. Não vou conseguir defender nenhuma dessas cidades aqui. Vai cair tudo. O bom é que eu vou tomar tudo pra mim. Se eles tomarem aqui em cima, tomarem aqui do lado, eu vou simplesmente sair tomando tudo de volta. Vai ser tudo meu. E não tem muito o que fazer aqui, não, mano. Deixa eu dar uma olhada no Achilles aqui. Achilles. Sobe aqui. Beleza. Completei aqui uma das quests. Era importante. Era só pisar ali, mano. Eu fiquei, tipo, o jogo inteiro enrolando, tá ligado? Eu sou um enrolão do caralho, galera. Herói famoso. Menos custos de recrutamento pra infantaria com duas mãos. Isso aqui é bom. Pronto. Já sai daqui. Não fica mais aqui em cima desse lugar aqui. Eu não precisava destruir os meus inimigos, não. Aqui eu não quero que revolte, então eu vou fazer... Instantaneamente eu vou fazer aqui um... Um vinhedo aqui. É foda, mano. Esse cara saqueando aqui minhas terras vai ser uma merda aqui. Será que eu consigo trocar essa... Isso aqui com outra facção? Trocar território? Que aí já não vai ser mais problema meu. Deixa eu ver. Negociar com Micenas. Troca de regiões. Melos. Eles não querem, não. Valor. O valor é muito ruim. Será que com uma facção mais fraca eu consigo? Deixa eu ver. Eles não têm região pra trocar comigo. Puta merda, hein? Quem é que tem região pra trocar comigo? Salamina. Eu tenho certeza que nós vamos chegar em um acordo. Ah, Megara. Tem regiões aqui, eu posso trocar suas regiões. Deixa eu ver. Merópia. Merópia tem comida. Essa outra aqui tem... É uma cidade que é a capital. Eu não quero a capital dos outros, velho. Eles não vão trocar nada, não adianta. Eu vou ter que ficar com aquele território ali sendo saqueado pra sempre. Os caras já estão passando fome aqui? Já estão passando fome aqui. Vou deixar morrer de fome. Não vou tomar nada, não. Vocês que se fodam aí na cidade de vocês. Decidiram ficar aí, vocês vão ficar aí. Deixa eu ver um outro personagem aqui. O Patroclo tá com a motivação ruim até agora, mano. Caralho, tem um exército gigante aqui. Pera aí. O que esse cara tá fazendo aqui, mano? O cara veio tomar minha cidade. Fio de uma égua. Reclutar mais um gigantão aqui. Complicado, mano. Defender isso aqui. Eu até posso atacar esse exército aqui. Só não sei se vai dar certo. Ou eu luto duas vezes, ou eu luto uma vez. Vamos lutar uma vez só, vamos lá. Hum, essa vai ser uma boa batalha. Bom, essa vai ser a saideira do vídeo, galera. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz aqui é... Tentar forçar eles a virem pra essa direção aqui. Vamos fazer a segurança do nosso exército por aqui. Enquanto a gente passa o exército por aqui. Embora seja arriscado... É uma ideia mais ou menos... Mais ou menos boa. Vamos dar a volta com o exército e vim com o outro. Opa, recua. Recua, recua. A gente atraiu eles. Que era uma ideia. A gente atraiu os caras. Tá dando certo. Vão meter lança em todo mundo que tá vindo pra cima aqui. E... Beleza. Eu acho que a gente ganha essa escaramuça aqui. Ou a gente fica recuando. Eu vou ficar recuando. Pra não tomar dano de arqueiro. E acabar perdendo metade do meu exército de bobeira aqui. Vamos voltar pra cá. Pra essa direção aqui. Aqui a gente tá ganhando. É nosso. Vamos voltar a formação aqui. Do jeito que tava antes. Do que esses caras voltarem, eles vão tudo morrer. Os arqueiros não vão aguentar. Na real, vamos voltar pra cá, né? Vamos fazer uma luta mais ou menos certinha aqui. Esses caras aqui. E a gente aqui. Não vou lutar naquele gargalo ali, não. Lutar naquele espaço ruim ali vai dar problema pra gente. Aqui demora pra arrumar aqui a formação, cara. Que merda. Os caras já chegaram na gente aqui. Vamos lá, vamos atacar aqui. Bota uns lanceiros aqui pra atacar. Vem dois espadachinhos aqui. Vem gigante pra cá, pra essa direção. Bota cá os arqueiros. Bota cá os arqueiros ali, mano. Não, recua pra cá. Vai dar merda se eu vier pra cá. Ai, ai, ai. Que confusão, cara. Beleza. Aqui atrás é nosso. Aqui os caras não conseguiram tancar. A gente vai mandar esses espadachinhos até o infinito aqui atrás deles. Tá, o nosso general vem pra cá. Manda o patroclô matar o general dos caras aqui. Tá, aqui a gente tá ganhando. Aqui tá caveirinha já. GG, mano. Tá, aqui a gente tá ganhando. Forward march! Massacre that! Bone snappers! Massacre that! You will not be missed! For that to be fair! Go, Mercy! Run amok! Attack! Giant! Ganhamos, aparentemente Fizemos o cara jogar o nosso jogo aqui Vamos acabar com esse cara agora Morreu Beleza, conseguimos Vem você pra cá Vem você pra cá Vem você pra cá Vamos acabar com esses lanceiros E esses caras aqui O mais rápido possível E esses arqueiros aqui Não vão dar mais problema pra gente Foi uma boa luta Dividir o exército Foi o pior erro do cara, né Eu quero acabar com esses arqueiros aqui, mano Eu consegui matar esses arqueiros renomados Aê Tá matando tudo, mano Não vai sobrar mais arqueiro Pra gente se preocupar Acho que tá bom, né Vira pra esse aqui agora Não deixa fugir GG, mano GG, galera A motivação do cara foi embora O patroclú fica perdendo motivação quando ganha batalha Não tô entendendo isso, velho Isso tá muito esquisito Antes de encerrar Ele precisa que a era seja respeitada Mas dois de motivação Ah, ele precisa tá prestando reforço Ou recebendo reforço Que estranho, mano Tá bom, patroclú Você é um tipo de personagem servil, né Ele não consegue lutar uma batalha E ganhar Ganhar por si Tem que ter alguém Bom, até o próximo episódio, mano A gente vai tá destruindo esse merda aqui E depois vamos tá varrendo Esses inimigos que ficaram sobrando aqui E com sorte a gente completa a quest do Aquiles Em mais dois ou três vídeos Porque eu demorei muito Olha esse exército aqui, velho Gigantesco aqui No nosso território Complicado, né De qualquer maneira Eu vou tá dando upgrade nas coisas E vou tá tentando sobreviver, né Quem sabe a gente consegue sobreviver Vamos mandar nosso aliado atacar aqui E rezar pra ele obedecer Bom, até o próximo vídeo Fui!